Música Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Leti Machado e é com muita alegria que estamos gravando a primeira matéria da TV Zona Oeste. Pra começar com o pé direito, vamos conhecer um dos lugares mais bonitos da nossa região, a Praia do Perigoso, na Barra de Guaratiba. Confiram só essas imagens. Música E agora uma dica pra você que vem de carro. Aqui em Barra de Guaratiba é bem complicado pra estacionar. Tem as vagas da rua, mas tem que chegar cedo. E se deixar fora da vaga, a Sete Rio reboca mesmo, então tenha um cuidado. A melhor opção são os estacionamentos privados. E pra você que vem de ônibus, o ponto de partida é na rodoviária de Campo Grande. Você vai pegar o 867, vai vir até o final. Lá no final da praia é o início do acesso à trilha. Música Galera, acho que agora tá quase chegando, hein? Eu tô aqui, ó, derrotada, mas vamos que vamos. Ó, gente, contemplar isso aqui, ó, não tem preço. Essa natureza aqui é indescritível, não tem nem palavras pra definir isso aqui. A energia que é estar aqui. E depois de mais ou menos uns 45 minutos, estamos chegando. A trilha de leve é moderada. Tem bastante árvore, então é bem tranquilo, você sobe admirando ali a natureza. Daqui de onde a gente tá, dá pra ver a Pedra da Tartaruga, onde a galera faz rapel. E aqui atrás, a Praia dos Budes. Vamos lá? Ah, fiquei sabendo que tem um personagem que mora aí na Praia do Perigoso. É o Silêncio. Ele largou tudo e veio morar no meio das pedras. Será que ele vai estar aí hoje? Ah, é importante ressaltar, galera. Quem vier fazer trilha, leva o seu lixo embora. Conta aí pra galera, vale a pena encarar essa trilha pra desfrutar desse visual aqui? Com certeza, vale muito a pena. É a quinta vez que eu já venho aqui. É uma das minhas praias preferidas e eu nunca me arrependo de vir e é realmente muito bom desfrutar disso aqui tudo. Então nem foi embora ainda, mas já tá pensando na próxima, com certeza, né? Claro, claro, pô. Verão eu vou estar aqui todo dia, filha. Olha, eu vou estar também, hein? E com a TV Zona Oeste. A gente se encontra aqui, filha. A gente se encontra. Pedro, fiquei sabendo que rola aqui à noite um luau super irado pra galera acompanhar o Nascer do Sol. Você já veio alguma vez? Não, eu nunca vim, mas eu já ouvi falar que é uma coisa muito legal, que de manhã é uma vista muito bonita com o Nascer do Sol e tudo mais. Eu tenho vontade de vir, mas eu nunca vim. Galera, olha quem eu encontrei aqui. O famoso Silêncio. Tudo bem, Silêncio? Tudo bem. O senhor é uma figura lendária aqui na região, né? Todo mundo conhece o senhor. Há quanto tempo o senhor tá aqui? Há 36 anos. Caramba, 36 anos. É muito tempo, né? E nesse período, o senhor já viu alguma mudança em relação à limpeza, à preservação aqui da praia? Nenhuma. Só piorando. Só piorando? Só piorando. Conta pra gente alguma curiosidade? O senhor já deve ter passado por muitas situações aqui, né? Ah, situação de salvamento de afogado, várias coisas. E agora, nesse verão, vai encher, né? Aqui fica bem cheio. Todo dia tem afogamento. Toda hora eu desço ali embaixo, ali, pra falar pro pessoal sair, pra ir lá pro canto, porque tá puxando ali. Tu vê que não tem ninguém ali, tá bom? Então tem que ter cuidado, né, Silêncio? Tem cuidado. Muito cuidado. Antes quem salvava era eu, entendeu? Hoje eu uso a sonda, tenho problema de saúde, então não posso. Então uso a boca pra poder botar o pessoal pra um canto pra ele não poder ter problema. Porque semana passada teve um afogamento aí, infelizmente teve uma vida que foi perdida. Estamos precisando do Corpo de Bombeiros aqui na Praia do Perigoso. Você sabe dizer pra gente, Silêncio, por que Praia do Perigoso? Qual é a origem desse nome? É porque a Praia do Perigoso era habituada por vados índios. Por isso tem uma barra de Guaratiba, pedra de Guaratiba, ilha de Guaratiba. Então a gente vivia aqui, as crianças índias, então os pessoal da cidade, as crianças queriam vir pra praia. As mães falavam, não, não vai lá não, tem índio perigosinho. Então ficou só. Poxa, olha, estou super feliz de ter encontrado o senhor aqui. Muito obrigada por ter cedido o seu tempo aqui pra gente. Muito bom conversar com o senhor. E tudo de bom, tá? A TV Zona Oeste deseja pro senhor uma vida incrível aqui nesse lugar maravilhoso que é a Praia do Perigoso. Muito obrigada, Silêncio. De nada, e até a vida minha já é incrível, né? Eu não tenho dúvidas, com um quintal desse aqui, ó, não tenho dúvidas que a vida do senhor é incrível. Tem espaço aí em cima também. A cozinha. Ah, ainda tem a cozinha lá em cima? Podemos conhecer? E a gente consegue pegar uns peixinhos aí pra comer? Consego, eu vivo de pesca, sou pescador também. Pescador, pescador salva vidas. Pescador salva vidas, hoje não, hoje não posso salvar porque eu uso uma sonda. Eu tenho um problema de... Mas já salvou muitas vidas, né, Silêncio? Foram esses 36 anos, eu só vi muitas vidas aí. Eu evitei de muitas mães chorarem, entendeu? Silêncio, uma última pergunta. Valeu a pena ter vindo pra cá? O senhor gosta dessa vida que o senhor leva aqui? Valeu muito a pena, eu gosto dessa vida, assim. Eu me identifiquei com o local também, entendeu? Então, pra mim foi uma salvação isso aqui. Poxa, galera, olha, incrível. Fiquei muito feliz, de verdade, de conseguir encontrar o Silêncio aqui pra conhecer, né? Essa casa é uma pessoa tão famosa. Todo mundo aqui conhece Silêncio e... muito legal. No próximo vídeo, nós vamos aproveitar pra mostrar aqui pra vocês o luau aqui da Praia do Perigoso. Mostrar também um pouquinho do rapel na Pedra da Tartaruga, que é fantástico, e a Praia do Meio. Então, gente, a TV Zona Oeste é isso. Nós vamos estar sempre mostrando o melhor da nossa região. Então, encerramos aqui o nosso vídeo, mostrando pra vocês um pouco aqui da Praia do Perigoso. Entrevistamos o lendário Silêncio. Foi muito legal, espero que vocês tenham gostado. E quando passar essa situação, acabar essa pandemia, vamos viver mais, vamos ser mais amigos, vamos conhecer novos lugares, aproveitar essa natureza, que com certeza a gente tem muito o que conhecer aqui nessa região. E pra fechar com chave de ouro, ó, a dica é vocês passarem aqui no final da trilha, no Aloha 21 Quiosque. Comer um peixinho frito, um camarãozinho, um pastel, também tem drinks, uma cervejinha gelada, que tal? Eu vou aproveitar agora e ainda vou desfrutar dessa vista maravilhosa. Então vem você conhecer também, um ambiente super familiar e bem aconchegante. Transcrição e Legendas Pedro Negri